Estamos de volta e dessa vez para receber um querido amigo, um bonitão que tem um nome de destaque no showbiz. Ele é um dos mais importantes diretores e produtores de musicais em atividade aqui no nosso país. Eu sei, eu sou amigo e teu amigo é suspeito, mas ele tem tantos adjetivos. Vamos lá. Ele é criativo, tem uma personalidade forte. Ele foi cantor, foi produtor e produtor de rock. E está com a gente hoje aqui, para a minha alegria e é sua também, você vai ver. Billy Bond. Oba! Será que agora vai? Agora vai, não vai quebrar nada, né? Tudo bom, querido? Obrigado por ter vindo. Por favor. Obrigado. Billy, uma coisa que ninguém sabe. Giuliano Canterini. De Livorno. De Livorno. Na Spezia, Livorno, Firenze. Porque muita gente acha que você é argentino. Porque o seu nome de batismo registrado na Itália é esse. Mas foi na Argentina que você ingressou, vamos dizer, no sucesso do mundo do rock nos anos 70. Foi isso? Sim. Foi lá que... Eu te conto, não? Quer? Conta, foi lá que esse nome artístico nasceu, Billy Bond. O nome artístico é a coisa mais engraçada do mundo. Eu era contratado artisticamente como cantor da E.M.I. E.M.I. era gravador dos Beatles. Imagina, entrava lá e cheirava Brian Epstein, né? Aquilo lá. Aí o cara que me contratou, o Beco Rota, anos depois, eu trouxe Queen para o Brasil com ele. E para a América Latina, e foi um grande empresário muitos anos depois. Empresário de Alain Delon. Para você ter uma ideia da máfia. Tá. Como é? Ele era o diretor artístico da companhia. E estávamos fumando habano, ele fumava aqueles charutos lá. Na época usava muito aquela Marcos Lázaro. É, o Marcos que amava um... Era muito Marcos Lázaro, ele. E fala, entra o diretor geral, que era o presidente, que era o inglês, não falava nada. Certo? Não falava nada em espanhol. Falava... O senhor Rota fala assim para o inglês, entrando, Mr. Dan. Mr. Dan, que bom que você chegou. Tenho aqui um artista novo nosso que acabou de assinar contrato conosco e necessito a sua ajuda. Mentira, filho da mãe. Fazendo... Puxando o saco dele. E o inglês disse, aham, muito bom, muito bem, muito bem. Gente, eu creio que este chico se pode chamar Billy. Foi assim que o cara falou Billy, eu queria me jogar embaixo da mesa, né? Aí o cara falou, Billy Bond. Aí já queria me suicidar, né? Nasceu na Argentina, depois, muito tempo depois. Produziu o Charlie Garcia, produzi Sui Generis, Papo, Luiz Alberto Espineta, todos os grandes do rock argentino. E depois, graças a Deus, vim morar aqui no Brasil, que é muito mais divertido. As pessoas são mais bonitas. Cheguei no Rio de Janeiro, no Ipanema, acordei às sete da manhã e fui andando. Era um hotelzinho vagabundo e fui andando, assim, meio de short. Aí cheguei no Ipanema, olhei para o chão, uma areia branca. Olhei para frente, um céu, um mar azul. Olhei para a direita, umas garotas com um biquíni dental impressionante. Para a outra direita, uns garotos bronceados, tudo bonito. Olhei para cima, a gávea. Olhei para o lado esquerdo, o Cristo Redentor. Falei, nunca mais vou sair daqui. Agora, na sua turnê do seu disco, O Herói, que foi o seu disco, né? Não, só vou falar da pré-história. Não, não. Foi aí, nessa época, que você se envolveu com o teatro, ou não? Foi exatamente ali. Nós fizemos um grande show em um lugar que ninguém acreditava, que era o Teatro Brigadeiro, na época. E fomos fazer um show de Natal lá, e a gente falou de Natal, um show de rock no Natal, no teatro. Ninguém dava um centavo, mas a gente estava passando fome mesmo. Sabe, aquelas épocas de Paul Pullman? Sim. Você lembra bem. Aí, fomos fazer esse show que era dia 22, 23 de dezembro. Coisa de louco, né? Quem vai fazer um show 23 de dezembro? Deu certo. Aí, comimos um mês, né? A gente, com a grana, ficamos comendo um mês. A mulher se entusiasmou com o show e me disse, Billy, por que você não faz mais shows aqui? Você é louca, mulher. O mundo deu certo, agora o segundo, vamos perder até as calças. Não, deu certo. Aí, a mulher me disse, você não quer administrar esse teatro? E você entende de teatro? Sim, eu entendo muito, não entendi nada de teatro. O que é que imagina? E a minha sorte foi que chegou no teatro um dia, Paulo Outran, dez dias depois que eu, dez dias depois que eu falei para a mulher que sim, chega Paulo Outran e me aluga o teatro para fazer Pato com Laranja. Uau. O maior éxito de todos os tempos. Foi, Pato com Laranja foi maravilhoso. Do teatro brasileiro. E aí, foi um atrás de outro. Aí, fiz Pato com Laranja, aí fiz Menomale com Juca de Oliveira, Menomale. Aí, fiz Marília Pera, Elas por Elas, aí, fiz Nanini com as coisas dele, aí, fiz Fagundes. E aí, entrei no ramo do teatro, no ano de 1998, 97. Agora, Billy, você durante um tempo grande começou a fazer espetáculos mais infantis. Não, a história, tem uma história por quê. Tem uma história por quê. Você, eu, quando a gente começou a fazer esse grande sucesso no teatro tradicional, que é o teatro de atores, feito por atores, uma grande firma mexicana, através de dois grandes amigos meus de Buenos Aires, do Chile, Carlos Genizo e Daniel Grimba, que são os empresários do Paul McCartney, hoje fazem o Rolling Stone, gente de Jair, a gente da pesada, me indicam como o homem clave, chave para uma grande companhia mexicana que chamava CIE, que hoje é TF4. Tá. Certo? Só para que o público reconheça eles. Essa companhia CIE me contrata como CEO para fazer todos os musicais e todo o investimento dessa implantação dessa companhia no Brasil. Tá. Estamos falando de 47, 48, 50 milhões de dólares. Uau, uau. Nada. O cara que não comia três anos antes, que fechou para poder sobreviver, tinha uma oferta de 70, 80 bilhões de dólares, não para mim, mas sim para desenvolver um projeto que aparentemente deu certo, que foi essa grande evolução do teatro musicado, do musical nesse país. Hoje é um fenômeno que ninguém pode negar. Quando me contratam, fico dentro da companhia durante três ou quatro anos. Aí estreo com Les Miserables, que era uma coisa maravilhosa. Faço também com a Cláudia Arraia, O Beijo à Mulher-Aranha. Faço Rent e uma série de musicais e implanto essa situação. Quando a CIE vende sua parte mexicana para uma parte brasileira, obviamente eu fico de fora, porque eu era o homem dos mexicanos, não era o homem dos brasileiros. Ficando fora, assina um contrato de no competition. No competition é você assina contrato, você sai da companhia, te dá um volume de dinheiro muito razoável, muito bom, e você assina um documento no qual diz que você não vai concorrer com eles no mercado com o mesmo tipo de produto. Ah, está entendido agora. Então, eu estou proibido durante cinco anos de fazer espetáculos musicais adultos. Sim? Só que tinha uma cláusula no contrato que dizia que eu podia fazer infantil. Ah, Billy! Aí eu faço o primeiro grande infantil, que foi O Mágico de Oz, no Teatro Funchal, patrocinado por nosso querido Diniz. Mas foi lindo esse espetáculo. Vendeu 375 mil tickets. Faziam três sessões por dia no Teatro Funchal, que tinha 3.500 lugares. Imagina eu, vou voltar a fazer adulto? Não, vou com o Family Show, né? Mas você está fazendo agora um dia na Broadway? Vai fazer um dia na Broadway? Sim, porque depois de muito tempo, certo? Desde 2003, nós fazemos grandes musicais de grande porte. A gente cuida muito da família, da criança, tem um respeito, muito respeito pela criança. E os musicais que se faziam para criança são aqueles meio patinho feio que entrava, saia e fazia coisinhas. Nós acreditamos que esse mercado que é da família, certo? Merece grandes produtos. Também acho que sim. Também acho que sim. Aí fizemos Cinderela, aí fizemos Pinóquio, aí fizemos a Bela Adormecida com Adriana e Galisteu, aí fizemos não sei o que, não sei o que. Durante, desde 2003, até os dias de hoje, nós fizemos mais de 12, 13 grandes musicais. Demos emprego a mais de 400 atores. Formamos uma companhia na qual vendeu já mais de 3 milhões de tickets com o gênero Family Show. Certo? Certo. Aí todo mundo insistia, Billy, Billy, porque não faz adulto, não faz adulto. Eu falei, não, dá azar. Essa porra aí. Deixa eu fazer infantil, ninguém se mete, não ganho prêmio. Não apareço nas revistas, mas vendo tickets e mantenho famílias de atores, bailarines, músicos. Durante muito tempo. É muito volume, 3 milhões. Deus, não é um absurdo. É população de um país. É, mas são muitos anos também. Certo? Pensemos nisso. Billy, porque você não tem tão adulto, faz um adulto, não sei o que. Eu falei, olha, tem que fazer um adulto que não seja chato. Certo? Você viu os musicais como são? Algumas vezes, entre nós, não conta pra ninguém. Mas, olha, tem uma ou duas músicas, é legal e tudo mal, final é muito legal, abertura, cenários, tudo um grande despliegue, mas às vezes são chatos. Não dá? Não dá, são chatos. Alguns são chatos. Alguns são divertidíssimos e alguns são chatos. Então, o que é que eu pensei? Por que que a gente não faz o melhor de cada musical e faz uma homenagem aos grandes musicais da Broadway? Bela ideia. Gasta uma boa grana, faz uma réplica exata de como é, canta em inglês, canta em inglês, como é o idioma original, e não faz aquelas versões em português que parece qualquer coisa, certo? Por quê? Porque é muito difícil fazer traduções muito sérias, certo? Você sabe muito bem com as músicas. e fizemos um musical na qual reúne, contamos uma história e uma família que vai para Nova York, muito divertida, com comediantes, com gente que faz rir muito, e misturamos muito a dança, a comédia e os grandes musicais da Broadway. Dez grandes musicais por um preço só. Por cem dólares, por cem reais, você pode ir até Nova York. Olha que maravilha. Você trouxe em 1980 a banda Queen. Não sei se você chegou a ver o Bohemian Rapzali. Sim, vi. O que você achou? Ele só muda um pouco as datas, certo? Mas tem uma cronologia mais ou menos errada. O Jim Beach não é aquele cara mau, é o cara bom da história, certo? O Jim Beach era o manager. O Jim Beach era o advogado dos advogados de cada um dos Beatles. Dos Beatles, pô. Do Queen. Puxa. Olhei pra você e lembrei dos Beatles. Obrigado. O Jim Beach era o advogado dos advogados de cada um. Não era aquele cara da gravadora. O dia que ele fala que o mais grande show e mostra um Rock in Rio não é Rock in Rio porque o Rock in Rio não era o show do Queen. Rock in Rio que também foi organizado foi assessorio Medina no primeiro. Mas foi no Morumbi. O primeiro Rock in Rio não era Queen. era Queen, Cassuza, Lobão, Iron Maiden. Era gente que todo mundo tinha levando. Eram 200 mil pessoas mas não eram do Queen. O primeiro grande show do Queen foi aqui no Morumbi. Que Brian Mays quando saía no aeroporto despedia ele aqui no aeroporto de Congonhas que ia ficar uma semana com a família no Rio de Janeiro. Brian me disse Billy nunca mais vou esquecer o Brasil. Nunca tinham visto 200 mil pessoas cantando vagas vagas porque eles faziam concertos mas nunca tinham tido 200 mil pessoas em um concerto só em uma noite. Cantando Love of My Life. E eu lembro a noite senhoras e senhores fui eu que apresentei senhoras e senhores como prometemos as nove em ponto Queen. E quais são os seus projetos agora pra frente? Projetar. Projetos para frente. Além do Diana Broadway. De exportar o que a gente faz para outros países para a América Latina. Estou fazendo um musical estou escrevendo já estou fazendo um musical com Charlie Garcia que é um ícone argentino muito forte uma espécie de Roberto Carlos argentino muito forte que ele é muito forte na América Latina toda. Certo. Certo. e estamos já estamos criando um musical com ele desse nível. Mas aqui no Brasil ou lá na Argentina? Não. A gente estrearia no Brasil mas seria feito na Argentina no Teatro Colom. Ah no Colom puxa vida. É. Querido como é que eu faço para te agradecer? Nada. Me dá o cheque querido. faz nominal viu? Billy Bond na verdade o grande precursor dessa dessa moda que virou que é o teatro de musicais. Estou muito honrado com sua presença meu velho amigo. E você está convidado. Obrigado querido. Está convidado no Rio de Janeiro agora vamos estrear o Mágico de Oz no Teatro Bradesco é o Um Dia na Broadway que você não pode perder. Não vou perder. Você vai dar o voltinha no táxi que tem no espetáculo. Ah legal. Tchau. Tchau querido obrigado Billy. Está muito bonito hein. Te comporta hein.